Jardim Pereira Nada me faz esquecer os nossos momentos Tudo tem a sua imagem do meu pensamento Recordações me fazem chorar Essas recordações prefiro apagar Recordações me fazem chorar Essas recordações prefiro apagar Quero oferecer esta canção para meu irmão Francisco Costa Aqui em Vagem Grande Maranhão Valeu meu irmão, muito obrigado Vivo tão triste ao lembrar de um velho passado Tão lindo e tão cheio de amor vivendo ao seu lado Nada me faz esquecer os nossos momentos Tudo tem a sua imagem do meu pensamento Recordações me fazem chorar Essas recordações prefiro apagar Recordações me fazem chorar Essas recordações prefiro apagar Prefiro apagar Prefiro apagar Música 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 Música